Não faça medição de vapores orgânicos, isso é um erro. Se você foi atraído para chegar nesse vídeo aqui justamente porque eu falei que ia te ensinar como avaliar vapores orgânicos, você tem que ficar até aqui, que eu vou te mostrar que você está fazendo tudo errado. Pois é, por que então, Leandro, você está falando que não pode coletar e não pode avaliar vapores orgânicos de jeito nenhum? Porque assim, vapores orgânicos na higiene ocupacional virou quase que uma entidade, um nome próprio. Ah, vou para um ambiente de trabalho e tenho que fazer uma avaliação de vapores orgânicos. O que acho é esse tal de vapor orgânico? Vapor orgânico é qualquer substância orgânica que gera vapor. E você quer colocar todo mundo no mesmo balaio? Como assim? Você acha que existe milagre divino e fala assim, Ah, vamos fazer uma coleta de vapores orgânicos e coloca tudo lá e você vai fazer uma amostra que vai te dar todos os vapores orgânicos? Isso não existe! De jeito nenhum! E se você está colocando lá no seu PGR vapores orgânicos como risco, não me passa vergonha não, viu? Você vai passar vergonha. Se eu encontrar com esse documento seu aí, eu vou falar para a empresa que te contratou que você não está sabendo nada. Por quê? Vapores orgânicos, é igual eu falei, é uma classe de risco. São vapores de substâncias orgânicas. Então, qualquer composto orgânico que seja volátil, que evapore, pode gerar um vapor orgânico. O que você tem que fazer é saber qual o vapor orgânico. Você tem que saber qual o vapor orgânico. Você não pode colocar vapores orgânicos, não. Você tem que colocar tolueno. Tolueno é um exemplo de vapor orgânico. Benzeno. Benzeno é um exemplo de vapor orgânico. Formaldeído. Formaldeído é um exemplo de vapor orgânico. E são coisas completamente distintas. Etanol, álcool etílico, que está lá no álcool em gel, também é um exemplo de vapor orgânico. Então, começando a me entender que coisas bobas aí você pode comprometer a sua carreira por causa de bobagem. E detalhe, eu nem cheguei na parte mais crítica. Isso daqui são erros clássicos que a gente vê no dia a dia. Mas o que eu vejo de empresas e pessoas chegando para fazer amostragem de vapores orgânicos? Não existe isso. Não tem como você coletar todos os vapores orgânicos em um único coletor, em um único amostrador. Cada vapor orgânico utiliza um tipo de coletor. Alguns, sim, podem compartilhar o mesmo tipo de coletor, mas outros não. Por exemplo, você consegue até fazer uma amostragem de benzeno e tolueno no mesmo coletor. Mas formaldeído, não. É outra coisa. É outra coisa completamente distinta. Está me entendendo? Ah, você quer fazer uma amostragem de etanol. Você até pode fazer um amostrador comum, mas são coisas completamente distintas. Não tem compatibilidade. Então, isso que você tem que ter em mente. Esse erro é muito comum e pode estar literalmente destruindo a sua carreira, porque você está fazendo muito erro. Eu sei que, na maioria das vezes, não é culpa sua. Ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou isso. Como que eu sei disso? Poxa, quando os alunos passam lá pelo método H-O-Fácil, agentes químicos, que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro, para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e aumentar a sua renda em 50%, eles falam, Leandro, se eu tivesse conseguido dominar os agentes químicos, antes eu estaria muito melhor. Só de ter feito esse método H-O-Fácil, agora eu tenho esse domínio, tenho essa segurança, eu consigo aumentar minha renda, ter mais oportunidades de promoção, porque quando eu olho para a média do mercado, a maioria das pessoas não sabem sequer o que é um vapor orgânico, por exemplo. Então, esses são relatos comuns que eu vejo dentro da nossa plataforma de aulas, porque realmente a formação é deficitária. E a maioria dos profissionais, seja você técnico de segurança, engenheiro de segurança, não tem esse conhecimento. O que eu cansei de ver de até PPP, que não é muito meia praia não, está lá, vapores orgânicos. Já imaginou? Se você vai lá para o E-Social da Vida, e caça lá na tabela 24, você vai lançar o risco. Você vai lançar vapor orgânico? Já pensou a brecha que você está dando para essa empresa tomar uma enquadrada? Você não sabe o que você está fazendo, não tem valia nenhuma o documento que você faz. Então, esse é um ponto de atenção muito importante que você tem que ter na sua carreira. Se você está gostando desse conteúdo até agora, então deixa seu like aqui e eu sei que você conhece alguém que faz avaliação de vapores orgânicos. E essa pessoa precisa ver esse vídeo. Então, clica aqui nesse botão compartilhar e manda esse vídeo no WhatsApp dela, compartilha nos seus stories, etc. Me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, porque vai ser muito importante para que a gente tenha o maior crescimento da nossa área e para de acontecer esses erros tão comuns e bobos do dia a dia. Então, o que fazer? O que fazer quando você depara o tal de vapor orgânico? É igual eu falei nesse vídeo, não tem mistério. Desde que você tenha essa segurança para avaliar qualquer risco químico, tem o passo a passo. E lá no método da Gal Fácil eu ensino esse passo a passo. É o quê? Você vai fazer o reconhecimento de risco. Ah, Leandro, como que eu faço o reconhecimento de risco? Eu não consigo te mostrar isso num vídeo curto aqui de internet. Eu preciso de 65 horas, que é o método da Gal Fácil, para te mostrar esse caminho inteiro. Eu preciso te formar, porque a sua formação técnica não te formou para isso. Então, eu preciso te formar. Inclusive, é por isso que o método da Gal Fácil é o único curso de higiene ocupacional focado em agentes químicos que têm reconhecimento, chancela do MEC como um curso de extensão universitária para capacitação profissional. Porque realmente eu te capacito para você trabalhar. Então, lá eu te mostro que a primeira coisa que você tem que fazer é o reconhecimento de riscos. Como assim, reconhecimento de risco? Você tem que saber quais agentes estão presentes ali no ambiente de trabalho. Você reconhece esses riscos. Depois, você faz uma análise preliminar desse risco, para você saber se esse risco é alto, baixo, médio, desprezível e etc. E aí, você já sabendo qual agente que está presente, qual o risco associado à exposição a esse agente, você decide se você precisa fazer uma avaliação ou não, ou se você já tem que tomar uma medida de controle, ou se você tem que lançar isso nos seus documentos para fazer laudo. É isso que eu quero te mostrar. Higiene ocupacional, agentes químicos, não precisa ser algo difícil. Ela é só difícil hoje porque ninguém te ensinou. Mas eu consigo te ajudar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do método da Galfaz, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma olhada e veja se é para você. Mas, no mais, eu queria te perguntar. E aí? Por mais claro, essa questão do vapor orgânico, eu consegui desmistificar essa agente para vocês. Comenta aqui embaixo, conta um pouco da sua história aí, se você já até cometeu algum desses erros e te falo. Graças a Deus, esse daí eu nunca cometi, mas eu já fiz muito, muito erro na minha carreira. Mas esse, graças a Deus, eu nunca fiz. Eu já contei várias histórias minhas aí de erros, mas eu queria saber um pouco mais de você. Abre o seu coração aí comigo, vamos bater um papo, eu vou te responder aí embaixo. No mais, eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo. Eu te espero nos próximos aqui. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.